A gente está aqui com o seu Raimundo Leite, ele autorizou o uso da sua imagem aqui para divulgar as plantas medicinais. Ele vai falar um pouco aqui das coisas que tem somente aqui no sertão, a riqueza que a gente tem no sertão aqui de plantas medicinais. O senhor pode mostrar aí, seu Raimundo? Essa daqui é a casca do jacobá. Essa daqui é a casca do jacobá, que é muito usada para anemia, para colocar na cachaça, para fazer a mistura, a raizada, para o labidor. É bom para a tosse e também para a anemia, né? É. Essa daqui também é purana de cheiro, é uma casca que é muito usada também para colocar em labidor e colocar na espectorão para o pulmão. Muito bom. Essa daqui é a famosa queixabeira, que é uma casca da queixaba, que é usada, que é anti-inflamatória, serve para próstata, para azia, para queima, para muitas coisas. Interessante. Essa daqui é a base do jacobá. A árvore já está botando... Essa é a base do jacobá, que tem uma massa branca aqui dentro, amarela, serve para se dar com anemia para usar com leite, chocolate. Interessante. Essa é a cebola branca, para ser colocada em xarope também, né? É. A cebola de remédio, né? É para ser colocada na... Em labidor. Antigamente, a costela é bem cortadinha, colocava açúcar e usava no dia de manhã. Mas essa é uma cebola medicinal, mas ela pode ser usada para tempero também, se a pessoa quiser. Não, para tempero ela não usou, porque ela é muito cara. A primeira não usou, mas pelo preço, né? Essa daqui é a sucupira. A sucupira é usada para... É uma semente, né? Pastrose, astroforose, reumatismo, asma, bronquite. Tudo aqui é do sertão, né? É, tudo coisa do sertão. E faz chá ela, ou como é que faz? Quebra ela e faz um chá, e usa também para asma e bronquite. Muito bom. Essa daqui é a ameixa, que é muito conhecida. A casca da ameixa, que é essa daqui. A ameixa é uma árvore, né? É uma árvore que é muito conhecida para problemas de gastrite, úlcera, lavagem íntima da mulher. É muito usada. Essa daqui eu gostei, né? Vou levar para cá. Essa daqui é a arueira. É uma da casca também, que é muito usada para gastrite, úlcera. Essa daqui é a safrão. Um chama raiz de açafrão. E outros cúrcuma, que é usada para colesterol, diabetes, pressão, circulação. A safrão ou cúrcuma, né? Aquela que é bem vermelhinha, né? Isso, que é essa daqui, tá vendo? Essa daqui é o produto dela. Faz o pó dela, né? Faz o pó. Mas a cúrcuma é natural daqui do sertão? É, daqui do sertão. Essa daqui é a banha de cascavel. É a banha de cascavel, a cobra aqui, tá vendo? É muito usada para dor localizada, tem bucita, aqueles cobrinhos nos braços. Poxa, eu não sabia dessa não. Até a gordura da cascavel. Tem o famoso barba de limão. É uma casca que tem na serra do Araripi, e lá para o lado do Pará, do Maranhão. Que é muito usada para quem tem gastrito, ursa, para próstata. Para próstata também? Para pessoas que caem de cavalo, que caem de moto. Isso aqui é excelente para isso. Antiflamatório. Antiflamatório. Aqui também tem a casca da oicicca. É muito usada para quem tem problemas de diabetes. Hoje veio um senhor aqui, ele falou que é 39, a glicose dele. Ele comprou, usou, baixou para 130, quer dizer, baixou quase 400. Nossa, isso é muito bom mesmo. Para dia a festa, isso é remédio melhor. Aqui também tem, para quem gosta do rapé, tem esse aqui, tem o chiclete. Ah, rapé é aquele pozinho do funo. É o que chama tabaco, né? Pozinho do funo. É, tem o eucalipto, tem o cravo. O rapé tem fins medicinais. É, mas é tudo que eu costumo cheirar, né? É mais costume. Tem o agrião. Agrião é isso aqui. O agrião é usado para lambedor, expectorante. E até quando você mastiga ele, a sua língua fica com ele, adormece. Interessante. Tem essa cera, que é muito usada para... Isso aí é o mel, é? É mel italiano. Pega na minha. Abelha italiana. É mel puro e natural. Eu tenho mel italiano, eu tenho de cupira, tenho de mandaçaia, tenho de abelha branca. Tudo isso eu tenho aqui. Tem de abelhas regionais aqui do sertão? É, todas elas são do sertão. Aqui, sim. Jular? Essa cera aqui, ela é muito... Essa é de Arapuá. É muito usada... Arapuá é o que? Uma abelha, né? É uma abelha daqui do sertão. É muito usada para... Para colocar em silo. Aquele silo grande de antigamente, para colocar feijão, para colocar milho. É para vedar, então, né? É para vedar, porque tem uma tampa em cima e outra em baixo. Aí veda, que o inseto não come isso aqui. Então fica anos e anos, se vedar bem vedado. E depois ela resseca, aí não tem como entrar. Ah, ele no caso, ele é um repelente de inseto, né? É. Muito interessante. É a bebedeção. E aqui tem o óleo de piqui. É esse aqui. Óleo de piqui. É, óleo de piqui. Tem o óleo de copaíba. Para que serve o óleo de piqui? O óleo de piqui, ele é muito antigo, é inflamatório. Então, mas esquenta ele, passa na garganta. Para beber também. Inflamatório. Piqui ou a futa, né? É, o óleo de piqui é aquela fruta que a gente usa da culinária. Eu estou perguntando aqui, porque tem muita gente que não conhece. É. Tem o óleo de coco, que a mulher lá não tem, usa muito para crescer o cabelo, para... Óleo de coco quer comprar muitas coisas. Tem o azeite de momona. Que o azeite de momona é muito antigo também. É usado para colocar imbigo de criança. Dá para animal, quando está sem... Cicatrizar o imbigo de criança? Tem muito tempo que o estilo preso, ele vai e solta. Então, é um laxante para cicatrizar o imbigo, né? De criança. E tem o óleo de copaíba. O de copaíba é um óleo que é muito usado para... Para inflamação. Para colocar no ouvido quando o ouvido adoece. É usado para beber pouquinho. Para o intestino preso. Ah, isso aí pode colocar pingar no ouvido? Não, você pega o algodão e coloca no ouvido adoe. Molha, molha ele, né? Se o ouvido aqui já adoeceu, eu sarei no isso. Molha o algodão e coloca, né? É, isso só para o algodão. Esse aqui é o azeite de momona. O azeite de momona que tem o óleo de momona e tem o azeite. Esse é o azeite de momona que é usado para muitas coisas. Até mesmo na culinária pode usar também, né? Outra coisa é para... Tem o que mais? Tem a papaconha, que é aqui do sertão, que é isso aqui. É uma raiz, né? É uma raiz. É usada para lambedor, para febre, para os dentes. É isso aqui. Tem também essa folha aqui, a mora miura. A mora miura, ela serve para diabetes, para o colesterol, para a pressão, para a circulação. Para diabetes também, né? Para diabetes. Tem essa pimenta que chama pimenta de macaco ou pimenta longa. É muito usada, porque ela é energética. É muito útil para a saúde. Acabei de vender para uma senhora aqui agora. Isso é uma pimenta ou um galho? É a pimenta de macaco. É uma pimenta que ela é compridinha. É uma pimenta mesmo, né? Que chama pimenta longa. É uma pimenta, é um tipo frutinho. E ela arde. Você põe na boca, ela arde bastante. Ela serve para quê? Ela é energética. Ah! É um manjericão, que é muito usado, muita gente conhece. Como é que usa essa pimenta, desculpa aí dizer? Não, é só fazer o chá e beber. Ou então, colocar na boca e mastigar um pouquinho, só que ela arde, ela amarra. Aí ganha energia para trabalhar o dia todo? É, ela é energética. E tem o cajueiro, a casca do cajueiro, que é essa casca aqui, que também ela é anti-inflamatória, é muito usado para a lavagem da mulher, com a arueira, com a ameixa. É muito usado essa casca. Anti-inflamatório? É, anti-inflamatório. São as coisas que são usadas. Tem essa bucha aqui, que é muito tradicional, a tomar... Eu conheci um terapeuta em São Paulo, que ele falou que se você vai tomar banho, e você entrega aqui, é tipo uma terapia que você faz no seu corpo. Você molha com sabão, não tem sabão melhor do que isso, para tirar a sujeira do corpo. E ainda mais natural, né? Essa é a famosa quina-quina. A quina-quina, ela serve para... Você come ou não, você almoçou, jantou, ficou meio empado, ficou sentindo mal, você toma assim, um meio copo, de pouco minuto. E também serve para diabetes. Eu vi o reportagem do senhor falando, quando você põe uma coisa amargosa, você faz isso, não precisa mastigar não, você faz isso, o fico já agradece. E o fico gosta de coisa amargosa. Interessante, né? São as coisas que são usadas aqui no sertão. Tem também o que mais do sertão aqui? Tem o gilipapo, que é esse aqui. O gilipapo é usado para quebradura de ossos. Ah, é tipo cicatrizante de osso. É, como também tem o... Colar osso, né? O breu, que é esse aqui. Sim, cadê? Eu posso chamar no Instagram. Abri outro. Abri outro no Instagram. Esse aqui é o breu. Ele é usado também para quebradura de ossos. Ajudar a colar o osso, né? E também é usado para quem trabalha eletrônica, para soldar. Solta ferro e cola o osso. Esse aqui é o juazeiro. Então, solda durdolosa. Solda ferro e osso, né? Esse aqui é o juazeiro, que é muito usado para escovar os dentes. Quem escova os dentes com isso aí, os seus dentes não pegam nenhum tipo de bactéria. Nossa, que interessante. Tem outra coisa aqui muito importante, que é a valeriana. Essa planta aqui, você pode ver qual tipo dela aqui. Ela custa mais de 300 reais o quilo. É muito caro. Ela é para ansiedade, para pressão, para dormir. Como é o nome? É valeriana. Valeriana. Depressivo, é? É depressivo. E outra coisa também que tem para isso, também aqui, ó. Tem o mesmo efeito. É o mesmo, mas é bem parecido. É a casca do mulungu. Mulungu? É, para quem tem problema de dormir, a casca do mulungu é excelente. É aqui do Nordeste. É murungu? Mulungu. 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 Tá certo. É isso aqui. Acho que agora eu acerto. É. Tem a casca da catuaba, para o homem que está fraco sexualmente, tanto para o homem como para a mulher. São as coisas do sertão. Tem essas cabacinhas aqui também, que a turma usa para desenhar. Antigamente era muito usada, até para a turma usar porva, quando usava, as pessoas que iam para a roça. Enchia de porva, levava umas casca de pingalha, soca, soca. O lampião deve ter usado muito, né? Usou muito isso aqui, ó. Tem o boldo, chama boldo do Chile. O boldo eu conheço. Que é algo que é muito usado também para isso aí. Tem a camomila. Tem a casca do pau-ferro, que é muito usado para o tipo antibiótico. E tem a parte do pau-ferro. Mas esse pau-ferro aí, ela é atesada assim, faz o chá e bota em cima da ferida, né? É muito usado com leite. Para beber? Isso daqui chama-se guachumba. Guachumba é para aquela criança quando nasce, que tem aquela turista que não consegue dormir. Aí você dá um dentinho desse aqui para ele, relaxa. Que puxar, então? São muitas coisas que tem aqui. Mas faz-se puxar isso daqui? É, faz puxar e bota. Tem o alecrim de serrote, que é muito usado para banho, para sinusite. Tem o eucalipo também, que é muito usado. Tem a macela também, que é muito usado. A macela eu conheço. É para o fígado, né? É. Tem a canela de velho. Marcela é para fígado e para estômago também? É, como é que é a mágoa do estômago. A canela de velho, ela é muito usada para quem tem problema de astróidas, toporose, reumatismo. É, até que as pessoas tem problema da zika e da chikungunya. A canela de velho é excelente para isso. Tem a batata de purga. Essa é a batata de purga. Tem ela em pó e tem ela assim. Para quem tem o intestino preso, não tem remédio melhor. Você usa uma meia colher dela misturado com feijão e farinha e come e solta o intestino. Essa é a batata de purga em pó. Dizem que é bom para verme também, é verdade, meu? Qualquer tipo de velho, até ameba. Tem esse é o capi santo, que é muito usado para isso também. Tem também a erva cidreira, que é totalmente aqui do Nordeste. São tudo coisas que são usados. Tem até algodão, tá vendo? Algodão. Só que esse algodão aqui, ele é medicinal. Aquele que o caroço é branco, não serve. Agora, esse aqui serve. Serve para quê? Eu tenho porque eu pranto lá na minha chave. Qual o uso dele? Hã? Qual o uso do caroço de algodão? Você quebra ele, faz o chá e bebe. Aqui precisa sair o furuco embaixo do braço, das virilhas, aqueles caroços. É para limpar o sangue, então? É para limpar o sangue. Às vezes o sangue está grosso e você usa para isso. Interessante. E aqui na frente tem o queimado. É muita coisa que tem aqui, gente. Aqui é o pó da ameixa. O pó da ameixa é usado para quem tem problema de ferida na perna. A ameixa, para quem não sabe, é uma árvore aqui do sertão, né? É. Com a classe ferida grande, você mistura ela com o óleo de copaíba ou com azeite de mamona e coloca em cima. A tendência é fechar a cana. Para mesmo. Interessante. Ah, eu não pedou. Eu mesmo faço com mel de abelha, alho, emburana, angico, limão, malva, papaconha, agrião, jatobar, cebola branca e casca de romã. Quem compra esse daqui, esse senhor aqui mesmo, já comprou várias vezes. E vem comprar de novo porque ele é bom. É para tosse, espectorante? Grape, tosse e tudo. Muito bom. Faz tempo. Oi, senhora, quer comprar um café já pronto. Esse aqui é o couro de jacaré. Esse café aqui é um café que tem mostarda. Aqui, ó. Mostarda, girassol, pichurí, nanoscada, caroço de burana, caroço de quiabo. Tudo isso aqui é usado para quem tem problema de derrame. Ou dor de cabeça forte, para quem tem epilepsia. O povo tem que estar amparado, né? O povo tem que estar amparado. Também. É só fazer isso, tá vendo? Aqui, tá vendo? Ajuda a prevenir derrame? Evita aí para quem já teve o derrame. Ajuda a recuperar. É meio lento, mas estou tentando, Sara. Dá para comer assim mesmo. Dá para comer assim. Eu não estou comendo. O papai, agora está na hora aqui. É foda. Deixa eu ligar aqui. A sucupira, a sucupira é isso aqui. Ela é usada para asma e bronquite. Usada também para astrodas, toporose e reumatismo. Asma, bronquite, então para o respiratório, né? É, para o respiratório. Para quem tem as bronquite, não tem remédio melhor. Agora tem que ser daquele biotônico do ligito, não daquele que é paralelo. Pode fazer isso aqui, é uma maravilha. Bota dentro do biotônico, é? É. Você põe em uns 30 a 10 litros, quebra ela. A de quebrar, né? Aí depois de quebrada, você coloca no biotônico, deixa passar de 7 a 10 dias. Aí depois pode tomar... Descolherada. É. Não tomo mais que é duas garrafadas não. É tomar o quê? Duas vezes por dia? Uma vez por dia? É, duas, duas vezes por dia. Ou duas, três vezes por dia. Agora é coisa que sara mesmo. Você usa e rapidinho resolve. A emburana de cheiro? A emburana de cheiro. A cimenta é a emburana de cheiro. Essa daqui, vamos dizer que essa daqui é a mãe e essa daqui é o filho. Porque essa é... Dessa... Dessa... Dessa daí é o quê? É a emburana de cheiro. Essa é a emburana de cheiro, a casca. É a casca. E essa daqui é a semente dela. É uma árvore muito boa, né? Aproveita da casca e da cerniclo. E aqui tem mais uma coisa ainda. Aqui, ó. Pra você comer no dia, não tem. Mas pra você comer no dia, eu vou comer na minha manhã. Tem até dia aqui, não. Tem também a folha da oiticica. Que é bom para a diabetes. Oiticica? Hã? Tem muita. Tem, né? Tem a folha da oiticica. Eu só mostrei pra você que essa aqui é a mora miura. A Marcela, você também já viu. Tem esse aqui, o chapéu de couro. O chapéu de couro é usado pra quem tem aquele esporão de galo aqui no Caracanhar do Pé. Mas chapéu de couro é uma casca de pau, uma semente? É uma folha. Essa daqui é chapéu de couro. É uma folha feita com a folha. É cinco reais o pacote. É folha do chapéu de couro. É folha do chapéu de couro. Tem mais ou menos o fogo, tem orégamo. Flor de sabugo, qual é? Essa daqui, esse pacote é aqui, ó. Serve pra quê? Serve pra chá, pra criança. Pra os dentes, pra febre. É muito usado. Coisa muito antiga. Pra crescer dente, do lado da criança? Isso. E febre, né? É usado pra muitas coisas. Essa daqui é o quê, senhor? A moringa serve pra diabetes, pra colesterol, pra pressão, pra circulação. Até pra diabetes? Precidante, pra muita coisa. Você pega... Porque se você morder ela, ela é doce e amarga. Se você mastiga ela e bebe água, quando você põe água na boca, a boca fica doce. Agora, pra diabetes não tem coisa melhor do que isso. É uma das coisas boas, que faz parte do diabetes, né? Eu tenho plantação dela. Ela faz... Ela faz... Ela faz... Ela faz... É... Em vez de você... Aqui tem... Aqui, tá vendo? Aqui, ó. Em vez de você... Em vez de você mastigar... Pra você ter uma ideia, mastigue ela, por cima aqui, ó. Mas pode mastigar ela. Aí você mastiga ela, aí você sente o amargoido. Agora, quando você bebe água, a boca fica doce. Pode mastigar que eu vou pegar água pra você beber aqui. Tá, tá amargando como... Tá, amargando. Por isso que ele já foi buscar água pro senhor. Não, não, não. Deixa eu ver com a água. Qual o nome do senhor? É, Francisco... Tico, o apelido. Francisco... É. Apelido de Tico. Ó, vai trazer água aí. Preste atenção agora. Aqui não tem doce nenhum. Aí tá amargando nele. Beba, beba pra você ver, ó. Se sua boca não fica doce. Tico ou não tico? Tico, ó. Que interessante, rapaz. Amarga, quando bebe água, fica doce. Quando você mastiga, ela é meio enjoada. É a doce e a amarga. Aí quando você bebe água... Fica doce. Fica doce. Fica doce. Fica, querendo. Vai também. Interessante, rapaz. Tem também o amendoim, que é muito bom pra saúde. Tem ração pra animal. Tem castanha do Pará. Tem outra coisa que é muito bom pra saúde é castanha do Pará. Você já é da região norte, né? Você é... Essa aqui é do Maranhão, do... Faz parte do Nordeste. De Maranhão é Nordeste, né? É ligado na Amazônia, mas é... É perto do Nordeste, isso. São as coisas que eu tenho aqui. Pronto, tá bom. Vou encerrar o vídeo aqui, então, agora. Ok, gente. Esse é o vídeo que eu tô deixando pra vocês. Eu aqui, seu Raimundo. Quem quiser comprar ou conhecer o seu Raimundo aqui, comprar o produto medicinal, vou deixar o telefone dele aí na descrição do vídeo. Pra vocês virem procurar ele. O meu telefone é 99886626, Raimundo Leite. Eu trabalho de segunda a sábado, todos os dias. Só até meio-dia. A segunda-feira que eu fico até mais tarde um pouquinho. Pronto, vai estar na descrição do vídeo também, escrito aí pra quem não decorou o número aí. Ok? É 99886626. É muito fácil decorar. É. Tá ok, gente. Abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, Deus abençoe. Tudo bom. Tchau, Deus abençoe. Transcrição e Legendas Pedro Negri